Vale a pena mesmo ser fiel ao Senhor Eu sei que você está aqui nesta noite porque Deus marcou esse encontro contigo Aleluia! Vamos adorar o Senhor em pé nesta noite? Aleluia! Glória a Deus! A bíblia faltou tudo, mas ela não perdeu a confiança de ir buscar diante do Senhor O que ela queria E quando ela buscou diante de Deus, ela avançou a vitória recebida de Deus Aleluia! E hoje o que você vem buscar é esta noite Se você confiar, você sairá daqui com aquilo que você vem buscar diante de Deus Porque Deus não despede ninguém com a louvazia Lás dequepia, sinabia, xalagas séquia Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo Deus do Senhor! Aleluia! Glória a Deus! E quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem praça Viúva sem nada Viva sem nada Viva sem nada O povo assim é falar Viva sem nada Apenas a dos inimigos Certo cobra todo o céu Que a morte, a morte, a morte Que a morte, a morte, a morte Queremos levar os seus filhos Pra serem escravos E ela chorava De uva sem nada 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 E fez com que ela se lembrasse Do profeta seu Olha o que é que ela fez Então se viu uma viúva Em busca de ele seu Diz o que o profeta sim Olha Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Traga mais vacina Porque o azeite Vai multiplicar Até transformar Agora É hoje Mas você quer De uva sem nada Olha Olha Deus já falou pra mim Que vai me mudar a história E você não vai entender Mas você está Porque a sua casa Será o depósito Da mesma O Senhor A casa que faltava Agora vai sobrar Já na parte dele Que achava Onde não tinha nada Hoje vai ser tudo Aquele que comprasa Agora vem pagar O mundo que eu vi O amor está queimando O zero é um vazio Isso é um problema Quem te viu só eu Logo está vendo Deus Te abençoando Deus É hoje É hoje Mãe Salam Those Chai 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 And Chai Chai Deus ouviu ela chorando, então se comoveu E fez com que ela se lembrasse do profeta seu Então se viu uma viúva em busca de ele seu Diz-te o profeta, olha a senhora Ele já falou pra mim que vai te abençoar Que vai mudar a história a partir de agora Saca mais vacina porque o azeite vai multiplicar Até transportar agora Agora Filhos não serão escravos e você não vai beber mais um centavo Porque sua casa será um deforso se tudo acesa do Senhor A casa que faltava agora vai sobrar Viúva que chorava agora vai cantar Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo Aquele que cobrava agora vem pagar O mundo que era frio agora está queimando O terreno vazio e você está morrendo Quem te viu sofrendo logo está bem Te abençoando Amor 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 Amor